Música Bruno Miguel e faz o corte Popó, ganha bem o lance do primeiro Levou o segundo, grande bola à medida Guilherme Mati estava bem posicionado Anteviu o lance conseguiu Música E claro com alto grau de qualidade Do time do oeste Vem lançamento Matis, bem posicionado Experiência Do quarto zagueiro da equipe Do Juventus Faz a retomada Música No meio se apresenta Alisson Santos Inverte o lance na esquerda Guilherme Matis Passa em progressão Grafite apareceu no meio da... Música Até o quarto zagueiro Utilize experiência Bom toque no meio Música Esquenteio Esquenteio Saindo da área Saindo da área Ele tenta individual Conseguiu levar vantagem No lance Vem cruzamento Bola chegaria no moto A corta defesa Do Juventus Entra na zona de classificação A próxima fase É noite pra ninguém botar defeito Aqui vem o Popó Levando em cima do Matis Matis Experiente de bico Música 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 Mateu pra dentro Corta a defesa Do Juventus Jogada continua sendo complicada Fica dentro da área Matis Faz o corte Da bola Vem cruzamento Pé direito Por baixo Chega pra completar Rony Lobo A defesa tira Guilherme Música 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 Guilherme Guilherme Matis Guilherme Matis Ex-Bragantino O zagueirão do Juventus Lançamento pra grafite O Dala de Rio Música 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 Música